Um dos rostos mais conhecidos da humanidade. Um gênio que revolucionou a física e que sozinho fez avançar o conhecimento. Como muita gente sabe, Albert Einstein não foi exatamente um prodígio em sua fase escolar. Mas o que alguns desconhecem é que mesmo depois de formado professor em física e de ter dado sua primeira considerável contribuição à ciência, com a publicação de um artigo em 1901, Einstein vivia da mesma forma como quase 12 milhões de brasileiros em 2020. Ou seja, ele estava desempregado. A vaga veio no serviço público. Com a ajuda do pai, ele conseguiu em 1902 um emprego de assistente no Instituto Federal Suíço de Propriedade Intelectual, uma espécie de escritório para o registro de patentes. A grande virada na vida de Einstein e, consequentemente, no estudo da física aconteceu em 1905, o Ano do Milagre. Ele publicou um trabalho sobre o movimento browniano, um trabalho sobre efeito fotoelétrico e um sobre a relatividade, que depois foi chamada de relatividade especial ou restrita. Aí, pelo fim do século XIX, começo do século XX, você tinha basicamente duas teorias. Você tinha a teoria newtoniana e você tinha o eletromagnetismo. Isaac Newton foi um cientista inglês que, em 1687, publicou a obra Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. O trabalho descreveu as três leis conhecidas como leis de Newton, além da lei da gravitação universal. As teorias de Newton foram a base para a criação da mecânica clássica e demonstravam, pela primeira vez na história, que os movimentos de objetos tanto na Terra como em outros corpos celestes são governados pelo mesmo conjunto de leis naturais. Já o eletromagnetismo foi a teoria formulada pelo físico escocês James Clark Maxwell, que conseguiu reunir o conhecimento existente acerca da eletricidade e do magnetismo, demonstrando a existência dos campos magnéticos. Ele provou que as cargas elétricas e magnéticas movimentam-se como ondas e que se propagam à velocidade da luz. A própria luz, segundo a teoria, é um exemplo de onda magnética, assim como o micro-ondas e o rádio. Só que essas duas teorias, elas tinham pontos aí de desajustes. Quando a gente estuda a mecânica, a newtoniana, por exemplo, é que se você está em um trem que está completamente fechado e está se movendo a uma velocidade constante, ele não está acelerado, você não tem como saber se você está ou não em movimento. No eletromagnetismo, se você vai olhar, em princípio, você conseguiria, por experimentos eletromagnéticos, saber se você está em movimento ou não. O que Einstein faz? Ele faz a junção. Ele coloca o tempo dizendo, olha, o tempo não é algo absoluto assim. Se o sujeito está parado ou em movimento, o tempo dele anda de uma forma ou de outra, não é a mesma forma. Quando você se desloca cada vez com maior velocidade, o tempo dilata e o espaço contrai. Então, o espaço contraindo e o tempo dilatando, dependendo da velocidade com que o referencial se desloca, você consegue fechar essa mágica matemática de você ter a velocidade da luz como sendo o limite em qualquer referencial. Outros mexeram, como já foi dito anteriormente, mas que, no fim das contas, Einstein foi o cara que juntou essas ideias todas e foi corajoso bastante para, como um jovem naquela época, existia um monte de físicos famosos, mas ele foi o cara que teve coragem de fazer determinadas afirmações. O ponto primário, o ponto mais importante, que foi a base da descoberta, depois de Einstein, da teoria da Relatividade Especial, como eu já falei, é o fato que a velocidade da luz foi demonstrada ser independente do sistema inercial que se move, que se mexe relativamente à fonte dessa onda gravitacional, dessa luz. Você sabe, velocidade seria metros por segundo, quilômetros por hora, nós quando dirigimos no carro. Imagina uma coisa que é a mesma velocidade, independentemente se você está no trem ou está parado na terra ou se mexe com um avião, a mesma velocidade. Se você tem, por exemplo, uma pessoa andando num foguete com velocidade próxima da luz e um colega andando num outro foguete com velocidade próxima da luz, esses dois foguetes estão um em conta do outro, a teoria dele da Relatividade Especial, as contas que ele tinha formulado, diziam que a velocidade relativa entre esses dois foguetes ainda era a velocidade da luz. Ou seja, isso era completamente diferente da Relatividade de Galileu, que diria que a velocidade relativa entre os dois foguetes era o dobro da velocidade da luz. Até então, as pessoas imaginavam que quando você tem dois eventos simultâneos, eles são simultâneos para todos. E, na verdade, ele mostra que não é. Então, depende do observador. Então, esse fato, aliado com o fato de que a velocidade da luz é constante, fez com que os conceitos de espaço e tempo foram totalmente modificados. Então, eles estão interligados. Eles não são conceitos separados e absolutos. Eles dependem do observador. Além dos novos conceitos sobre o espaço-tempo, a teoria da Relatividade também desencadeou uma nova visão sobre a relação entre massa e energia, proposta pela primeira vez na forma de massa é igual a energia sobre C². Ou, buscando o resultado para a conversão de massa em energia, E igual a MC². Essa é, talvez, uma das fórmulas mais conhecidas da física. Porque, mesmo quem não tem nada a ver, vai olhar para essa equação e falar que isso tem a ver com Einstein. Se tornou quase um sinônimo de Einstein. It followed from the special theory of relativity that mass and energy are both are quite different manifestations of the same thing. A somewhat unfamiliar conception for the average mind. Furthermore, the equation E is equal MC², in which energy is equal to mass, multiplied with the square of the velocity of light, showed that a very small amount of mass may be converted into a very large amount of energy and with the worst. The mass and energy were, in fact, equivalent according to the formula mentioned before. This was demonstrated by Cochra and Walton in 1932 experimentally. E daqui a gente tem consequências que podem ser e isso se concluiu rapidamente que podem ser absolutamente catastróficas. Porque bomba atômica não tem a ver com isso aqui. Não foi Einstein que desenvolveu a bomba atômica, mas foi a teoria dele que proporcionou conhecimento para extrair de pequenas quantidades de urânio, por exemplo, energia suficiente para destruir um país como aconteceu no Japão em 6 e 9 de agosto de 1945. O mesmo conhecimento, porém, é usado até hoje para produzir energia limpa por meio de usinas nucleares e, conforme a tecnologia avança, poderá ser usado para melhorar o aproveitamento de fontes energéticas já existentes ou mesmo para o desenvolvimento de novas fontes. a informação que pode ser usado Obrigado.